Está ocorrendo em Porto Alegre a segunda edição do curso Segurança e Proteção de Autoridades Judiciais. O curso é promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados em parceria com o Exército Brasileiro, a Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul e a Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O curso tem por finalidade permitir ao magistrado conhecer e adotar estratégias e técnicas de segurança que o auxiliem na proteção da própria integridade física, na de seus pares e de familiares. O secretário-geral da Infam e um dos principais idealizadores deste projeto, Paulo Tamburini, fala sobre a importância do curso para os juízes. Tem sido fundamental para a preparação dos juízes no que diz respeito à sua segurança pessoal, à segurança da sua família, à sua rotina funcional, de trabalho pessoal, em que não se desvencilha daquela função judicial. O diretor da Escola Superior da Magistratura, Cláudio Luiz Martinevski, explica a parceria com a Infam para a realização do curso. O Poder Judiciário do Rio Grande do Sul traçou como um dos objetivos estratégicos exatamente uma aproximação com Brasília, especialmente os órgãos que tratam de assuntos de interesse da magistratura gaúcha. Entre esses órgãos está a Infam, para que a gente possa proporcionar capacitação cada vez melhor para os magistrados gaúchos. Juízes da Justiça Estadual e Federal do Rio Grande do Sul estão participando das aulas de técnicas de segurança pessoal, desenvolvimento de estratégias para se evitar atentados, emprego de técnicas anti-sequestro, direção defensiva e evasiva, entre outras. Nós juízes, na verdade, nós trabalhamos muito no gabinete e às vezes não temos aquela preocupação maior, principalmente quem trabalha na área criminal, que vive o dia a dia das comunidades, das leis, daquilo que acontece realmente com as comunidades. Nós temos que ter uma preocupação muito maior com a nossa defesa pessoal e mais ainda com a defesa da nossa família. O juiz Rafael Cunha participou da primeira edição do curso realizado em maio deste ano em Brasília e ressalta o trabalho de prevenção que os magistrados devem ter por exercer um cargo de alto risco. A ideia é a gente modificar essa cultura que nós temos de falta de prevenção. Quanto mais investirmos na prevenção dos magistrados, menores problemas nós teremos no futuro. A partir dessa edição, a Escola Superior da Magistratura e a Imagem estarão credenciadas para replicar os ensinamentos aos demais magistrados interessados no Rio Grande do Sul.